Animalzinho de raba, animalzinha de raba Estamos aqui hoje com um vídeo que é porque tu vai quicar na cadeira, hein? Tu vai quicar porque tu pediu, já vem pedindo tempão essa merda E a gente sentou hoje pra escrever sobre ele Então viemos falar hoje sobre pró-hormonais Exatamente, e não vamos ficar fazendo mimimi, blá 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 Do que é pró-hormonal, igual tem vídeo aí na internet de 20 minutos e o cara não fala porra nenhuma Então a gente vai falar direto ao ponto, né? Né, Hecton? É, os caras falam Pra começar a gente vai direto pra um ponto Qual é a diferença de pré-hormonal pra pró-hormonal? Boa pergunta Boa pergunta Alguém mandou essa ou veio da tua cachorra? Não, veio da minha cachorra, que às vezes funciona pra alguma coisa Só é mal aproveitado É, mas eu tô na moda Então, pré-hormonal e pró-hormonal O pré-hormonal, vamos dizer que ele é uma substância que ele estimula o corpo a produzir hormônios Pré-hormonal estimula o corpo a produzir hormônios Pré-hormonal 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 Seria um DHEA Um DHEA, exatamente Um DHEA, que nem o Inigo fala DHEA, é Que pode virar estradiol, pode virar testosterona, ninguém sabe o que vai acontecer Mas de fato o pré-hormonal é isso Ele já é uma substância onde ele induz o corpo a produzir a própria testosterona lá Endógena, vamos dizer assim Ou outros hormônios Ou outros, tá? O pró-hormonal Pré-hormonal Que é o que vocês perguntam Que é a Hydra Darkside Que mais? Emidrol É, porra Tá com ódio no coração O pró-hormonal O emidrol, negozava direto, né? É, tanto que foi proibido, né? Pois é Porque será, né? De tanta hepatite fulminante que deu nos Estados Unidos Pois é Mas a gente vai chegar nessa parte da hepatite aí também Vamos, por que não? O pró-hormonal, ele já é um hormônio Ele chega lá e não induz o corpo a produzir hormônios Ele já é um hormônio É, ele vai ser convertido em hormônio Em hormônio, vamos dizer assim É a substância que vai ser convertida por uma enzima E vai virar o hormônio anabólico Então, olha ali Ele é um hormônio que ele tá ali dormindo com a touquinha dele Quietinho Tá na moita É um hormônio na moita Ó Edredonzinho De pantufa e tal Que hormônio Aí tu chega lá Chega lá e meu irmão Acorda aí, viado Aí ele, puf, vira Vira É um hormônio Gostei da sua didática Entendeu? Então, é isso que acontece Vamos deixar claro pra galera explicar Ou seja Você está tomando anabolizante disfarçado de suplemento Tá? E não é à toa que era proibido aqui no Brasil É Não é à toa que ele foi proibido Várias substâncias foram proibidas nos Estados Unidos, inclusive Inclusive o Emidrol O Emidrol também Que era muito usado E assim A galera mudou Começou a fazer um monte de drol É A parada foi tão bizarra Que até coisas que não são pró-hormonais Começaram a levar o... Suplementos, né? Que não são pró-hormonais Começaram a levar o drol no final Exatamente E as pessoas começaram a comprar aquilo Só porque tinha drol Só porque tinha drol É verdade Então, o que que acontece? O pró-hormonal Ele, por uma enzima Ele vai ser convertido em hormônio anabólico no corpo Ponto O que que isso quer dizer? Dá massa magra? Dá massa magra Dá resultado? Dá resultado Mas também dá todos os colaterais de o uso de um hormônio sintético Já que você vai aumentar no seu sangue a testosterona Vai aumentar por cadeia a aromatização e etc Todos os efeitos colaterais de um hormônio intramuscular Três dedinhos daqui A mãe tá doendo, velho Todos os efeitos de um hormônio exógeno Você vai ter com o pró-hormonal Então assim Ah, ele é seguro? Depende do que você chama de seguro Você vai ter os efeitos colaterais iguais de quem usa o durotestão ou outras coisas Ora, também não poderia ser diferente, né? Se ele é um hormônio disfarçado A enzima converte ele exatamente naquele ponto lá como hormônio Obviamente que ele vai também trazer todos os malefícios e benefícios Mas o que que acontece? O hormônio Principalmente a maioria das pessoas que perguntaram sobre isso Que encheram meu direct no Instagram perguntando sobre o pró-hormonal Na maioria era um adolescente Aham A maioria Então assim, eles acham que por ser pró-hormonal ele não é tão perigoso Mas ele, olha só, por efeito colateral ele é perigoso Ele vai ter necessidade de fazer TPC Ele pode inibir seu eixo Ele pode ter efeito colateral E ele é todo metabolizado no fígado Ou seja, é hepatotóxico O Emidrol foi proibido por diversos casos aí De problemas do fígado De hepatite fulminante mesmo foi um ou dois Mas mesmo assim, podia ser você Então assim Até por causa do uso indiscriminado Claro O que acontece é o seguinte Quando você usa uma testosterona básica Vamos dizer aí, um durotestão Você usa ela consciente sabendo dos problemas que, né? Ela não é disfarçada Ela não tá disfarçada Agora quando um indivíduo que... Hoje tem internet aí, tá galera? Mas quando surgiu lá o Emidrol A internet não era popularizada igual é agora Tá? Quando surgiu o Emidrol A galera justamente... Tinha uma galera usando Achando que era suplemento Um suplemento qualquer O uso desse suplemento Dito suplemento Causou muitos efeitos colaterais Porque a pessoa sabe que não tá usando um hormônio Ela tá usando um pró-hormonal Então eu posso usar aquilo ali Como se eu estivesse usando uma creatina Exatamente E aí o que acontece? Ele dá a mesma potência Ele é tão forte quanto usar uma testosterona sintética? Não Não é Mas ele dá a massa magra também, né? Mas não é E pode causar um dano maior ao fígado E pode dar a mesma reação de efeito colateral Do que uma testosterona exógena Então você tem que se perguntar Vale a pena você usar isso? Você tem noção de como estão os seus hormônios? Quantos anos você tem? Você treina há quanto tempo? Como é que tá a tua dieta? O que a gente quer alertar vocês é o seguinte Por ser um suplemento Não precisa de receita pra comprar Você consegue sim no mercado negro E etc, etc Ele não é inocente E não é um suplemento totalmente seguro Igual as pessoas acham Ele dá efeito de massa muscular por essa conversão Em hormônio anabólico Ele vai causar isso Mas Mas Pode causar os efeitos colaterais Igual a uma droga indietável Igual a uma trembolona duratestom O que você quiser aí Porque ele vai aumentar a sua testosterona E vai inibir teu eixo igual Vai ser convertido pra estradiol E pode dar ginecomaxia igual Pode inibir o eixo E diminuir o apetite sexual igual Pode ser convertido em hidrotestosterona E vai fazer cair o cabelo igual Pode dar espinha igual Enfim Então assim Não é um suplemento inocente Ele pode ser utilizado Pra ganho de massa magra Porque funciona Mas ele pode trazer vários problemas Ah, então você tá dizendo Que todo mundo que usa se ferra Não tô dizendo isso Eu tô dizendo que ele não é inocente Não é porque você compra Num site qualquer Só encomenda e chega na tua casa Que você Vai Não vai ter problema nenhum Entendeu? Não é um whey protein Não é uma creatina Não é um BCAA Não é uma glutamina Não é uma autodextrina Ele não é suplemento Ele é anabolizante Ponto final A partir daí Quem decide São vocês E é como a gente sempre fala Aqui no canal Todo castelo sem ser fantasma Não seria tão normal assim Não ter Fantasma lá no castelo do M-Draw Com certeza Beleza? E é isso aí galera Tá com dúvida ainda? Escreve pra gente A gente espera que esse vídeo aí Movimente bastante Essa questão de comentário aí Porque a gente sabe Que vai ter os mimizentos de plantão Sempre tem Né? Então escreve pra gente as dúvidas A gente também responde os mimizentos É... E a gente vai ficando por aqui Curte o vídeo Se inscreve no canal E de resto você já sabe Tá com dúvida? A gente tira Então o abuso desse suplemento Sendo hormônio Causou muito... É